O programa Coruatana TV, nesta semana, recebeu imagens da ponte do povoado Nogueira, que já faz muito tempo que os moradores reivindicam para a Prefeitura a reforma dessa ponte. Só que essa ponte, eles não têm noção o quanto essa ponte é importante para aquela região. Ela não é 15 metros de comprimento, mas está em péssimas condições. E para piorar, o desil por essa ponte passa pelo leito do riacho. Já começou a chover e os moradores daquela região já sabem. Que o inverno vai ser rigoroso, que os riachos vão transbordar e eles vão ficar isolados. Eu estou aqui com o Sr. Antônio, que é lá da região do Nogueira, que é presidente da Associação dos Moradores, que já fez de tudo para que essa obra fosse recuperada, mas até agora não fizeram nada, né, Sr. Antônio? Pois é, Antônio Silva. Bom dia a todos os ouvintes da Educativa. A gente está aqui hoje exatamente para falar a respeito da questão da ponte, né? Porque eu já fui três vezes na prefeitura e infelizmente não encontrei o prefeito e nem o pai do prefeito dando expediente para a gente discutir a respeito. Eu, como presidente da associação, meu dever é procurar a autoridade máxima do município para que seja resolvida a situação ali. Como não encontrei, aí eu fui direto ao secretário de infraestrutura, né? E lá a gente sentou e conversou a respeito da situação, inclusive o vice-prefeito estava ao lado, sentado ao lado do secretário, né? Onde eu contei toda a situação. E o secretário me repassou que tinha uma máquina que estava puxando a madeira, né? Que tinha outras pontes para ser resolvido também o problema aí. Só que eu disse para ele que a questão do Nogueira virou caso de urgência por conta do garapé que já está enchendo. Inclusive o açude já pegou muita água e já já vai transbordar e o garapé enche. Aí fica impossibilitado o tráfego de transporte, tanto dos alunos como outros transportes. Porque a nossa ponte, Antônio Silva, ela é pequenininha, mas ela dá acesso à BR-316, que sai lá perto do 17. Dá acesso por dentro, que passa no retiro, que vai a Codó. Dá acesso para Coroatá, que daqui sai para Vagem Grande. E dá acesso à Peritoró, de novo, saindo na BR-316. Então aquela ponte ali... É uma ponte pequena. É uma ponte pequena, mas se você olhar a utilidade que ela tem... Muito importante para a região. Muito importante para a região, ela não pode parar o tráfego, tanto do pessoal que passa nela no dia a dia, como também de... Transporte escolar, né? Transporte escolar, exatamente, transportando os alunos. Então a gente está pedindo encarecidamente que o secretário de obra e infraestrutura tome as providências o mais rápido possível, antes de que o garapé venha a encher, para que aquela situação fique mais dramática. Apesar da estrada que a gente vai viver, essa situação difícil no inverno, porque foi raspada a estrada, não foi empissarrada. E lá nós tudinho sabe que no inverno ela vai cortar e vira um outro transtorno terrível na questão dos transportes ficar atolando e interromper o tráfego. Então é uma situação que a gente está aqui, de certa forma, até implorando que o poder público encaminhe o mais rápido possível as providências para que seja tomada, para resolver a situação da ponte. Senhor Antônio, o senhor até disse que já sentou com alguns moradores da comunidade, pode convocar como líder da comunidade, presidente da associação, uma assembleia para discutir a solução. Então, caso tenha um acordo com a prefeitura, a comunidade se propõe também ajudar nessa obra? Olha, com certeza, se a prefeitura entrar em comunicação com a gente, porque o que está faltando é comunicação do secretário, do prefeito, com a pessoa que é responsável e representante legal da comunidade, no caso eu, como presidente da associação, a gente pode convocar uma assembleia, tranquilo, no caso de ajudar a prefeitura a resolver a questão até da madeira, porque nós temos muita madeira, mas ela não pode ser tirada aleatoriamente, tem que ser feita uma assembleia, lavrada uma ata, registrada em cartório, porque lá é terra do INCRA ainda. E tudo tem que ser pautado na documentação? Tudo tem que ser pautado na documentação. Lá eu não faço nada se não ser pautado em documentos. Tudo que nós temos lá é pautado em documentos, para na hora que o verdadeiro dono da terra entrar, que é o INCRA, para repassar para nós e tiver alguma reclamação, está lá tudo pautado em documentação. Então, se for o caso para a gente ajudar na questão da madeira, eu convoco a assembleia, tem que ser através de edital de convocação e todo mundo reunido, discutir, aprovou? Aprovou. Todo mundo assinar. Eu lavo a ata, todo mundo assina e daí a gente registra ela em cartório e a gente vai fornecer a madeira necessária para fazer a ponte. Então, o que falta, o que está faltando é comunicação. Eu não quero, nesse momento, ver a questão política. É isso que eu ia perguntar, porque geralmente quando a gente reclama de situação na zona rural, a gente diz, ah, fazendo oposição, tudo, mas o povo lá do interior é que está sofrendo. É o povo é que está sofrendo. Eu não estou olhando o lado político. Eu vou sentar para negociar com quem quer que seja, porque é o povo que está sofrendo. Então, na medida que vai solucionado o problema, então é o povo que vai ser beneficiado, não é o Antônio Lopes, é o povo que vai ser beneficiado. Então, essa questão política, nós deixamos nesse momento, deixamos ela de lado para que seja resolvida a situação daquela ponte e da comunidade que está sofrendo as consequências. Então, é por isso que a gente está aqui hoje pedindo ao poder público que resolva o mais rápido possível, porque lá virou caso de urgência. Obrigado.